Ó, abre do olho, hein? Bom, em Paranaíba, um idoso, gente, olha só que situação, sofre ameaças e procura ajuda da polícia. Confira na reportagem. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata, olá Israel. Olha, um idoso de 75 anos compareceu à delegacia por volta das 10 horas de ontem informando que um conhecido seu, citando nome e apelido, a polícia, teria ido até a sua residência, no bairro Jardim Redentora, e lhe ameaçado, afirmando que iria agredi-lo por estar escondendo uma ladra, fazendo referência à moça que ajuda a vítima em sua residência, os afazeres ali na sua residência. Segundo a vítima, o autor costuma frequentar um bar na região conhecida ali como o bairro Iate. Após as referidas ameaças, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Bem, por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.